Olá, boa noite, bem-vindos a esta emissão especial do Caminhos Metal que vos convida dedicada a esta Asorian Heavy Metal Collection, esta semana saiu o volume número 3 temos connosco o Paulo Melo e o João Modeiros dos Wreckage e ainda, claro, já conhecem esta cara é o Mário Lentaria do Museu do Heavy Metal Asoriano, que está aqui também no fundo a representar não só o museu, mas também a organização deste lançamento, bem como também vai nos ajudar a conhecer um bocadinho o Sanctimoniously. Ó Mário, já agora porque é que não conseguiste trazer ninguém do Sanctimoniously aqui? Eles já desistiram completamente da música? Não, já agora boa noite a todos. Boa noite. Eu tentei ver se conseguia apanhar ainda alguns antigos elementos do Sanctimoniously mas eles realmente estão todos fora da cena da música, cada um na sua vida pessoal alguns até nem consegui ter acesso a eles, só praticamente dois é que consigo manter um contacto mais periódico por isso eles não estavam mesmo em condições de dar entrevistas e então veio eu a representar-lhes por procuração. Bem, neste volume número 3 tens, para variar, acho que é o primeiro caso desde o lançamento desta coleção tens duas bandas, no lado A, no lado 1 temos estes Rackets, que já vamos falar sobre eles, como é óbvio com a Maquete We Love It Louds e depois no lado B tens dois lançamentos do Sanctimoniously e um deles, o jogo eu, que nunca foi lançado, certo? Exato, exato, exato. Este número 3 foi mais uma sugestão minha ao Paulo ele convidou-me para ajudar e disse, pá, eu ajudo-te, mas deixa-me um exemplar ao meu cuidado e eu é que vou selecionar as cenas, digamos, vou fazer uma tape minha e ele deu-me liberdade para isso e então, como estas tapes são praticamente para recordar bandas no passado e situações no passado eu também quis associar a minha antiga Trash Publishing a esta edição por isso às vezes faz confusão a capa, o que é que significa aquela capa ou não e, digamos, foi um 3 a 1 esta edição, este número 3 é o recordar da Trash Publishing e, digamos, como patrocínio da antiga Trash Publishing tentei ir buscar duas bandas que marcaram os inícios de 90 a minha primeira escolha recaiu logo para os recades principalmente por serem os primeiros a dinamizar aqui o metal digamos, foram quase os pais do metal digo isso porque, eles podem explicar isso por detalhes mas, eles é que incentivaram quase os mórbidos a surgir e, hoje, os mórbidos são, digamos, o ícone da nossa cena ou seja, se alguém deu origem aos mórbidos tinha que ser mencionado neste arquivo e, então, escolhei os recades escolhi os recades e, pá, e como também, na altura, os trabalhos deles não eram tão conhecidos e tão divulgados eu achei que era uma excelente oportunidade para lhes dar um, digamos, um refresh no seu histórico por outro lado, a minha segunda escolha recaiu também para uma outra banda na onda mais black na onda mais dark e intensa aqui na zona e recaiu para o Stank Timonisley através da primeira demotape do Stank Timonisley e o ouro sobre o azul foi eu conseguir ter acesso a uma edição que eles iam lançar eles estavam preparados, gravaram em estúdios iam lançar uma segunda demo mas, por virtudes que não sei explicar ao certo a banda acabou por terminar e todo o trabalho de estúdio ficou gravado e encostado a um canto e eu disse, se calhar a hora é essa e, olha, vamos pôr isto na boca do mundo e dei a oportunidade, neste terceiro volume de lançar também esta novidade de essa estreia esquecida Bem, vamos falar agora aqui com os wreckage Paulo ou João, algum de vocês pertencia já aos Black Diamond ou não? Eu responderei Os Black Diamond surgiram por primeiro intermédio o Paulo Jacobo, o antigo baterista e o o Xamina Faustino que era o baixista surgimos em 85 não foi uma banda formada com a ideia embora todos gostássemos de Devimator mas a gente tinha limitações não havia não havia material até a nossa primeira bateria foi feita de latas latas de tinta o bombo era uma 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 máquina de lavar um tambor uma máquina de lavar portanto isso foi só mesmo no início pelo menos para começar qualquer coisa Isso é típico isso é típico daquela altura não é? Porque também lembro-me do Luís Barros também me contar que a primeira vez que tocou uma bateria a sério foi no primeiro concerto de Estarântula porque antes também tocou uma bateria assim desse género Acho que nós a primeira vez que tocamos uma bateria a sério foi no no primeiro espetáculo que a gente deu foi só uma música foi um festival das 28 comunistas e foi aí que a gente tocou uma bateria a sério e a partir daí é que nós que nós investimos numa bateria já usada muito fraquinha mas foi a partir daí que a gente já começou a ensaiar com uma bateria mas no início até tínhamos na ideia tocar músicas pop músicas assim mais acessíveis porque achávamos que não tínhamos grandes qualidades para ir logo para o heavy metal porque achávamos que o heavy metal jovens nós sempre achávamos que o heavy metal era uma coisa extremamente difícil de tocar começámos logo no início por tocar algumas músicas pop mas com a entrada uns meses depois do Eduardo Poteiro que é um dos bons se calhar dos melhores guitarristas que temos cá em São Miguel hoje em dia também é portanto com a entrada dele a gente também é que comecei a acreditar e por intermédio dele mesmo comecei a acreditar que o heavy metal era possível e a partir daí começámos a compor muitas músicas e a fazer muitas covers também e começámos a acreditar mais em nós e naquilo que fazíamos E a mudança de nome para o record foi quando assumiram essa faceta mais heavy? Foi, foi, foi ainda adoramos se calhar com o nome de Black Diamond é uma referência a uma música dos keys até a nossa demo teve We Love It Love é de uma música dos keys nesse caso não é We I Love It Love é uma música dos keys tudo por influência de um vocalista que a gente tinha na altura o João Almeida mas ainda adoramos coisa de dois, três anos com o nome de Black Diamond já tocávamos também a música heavy metal mas quando decidimos tocar mesmo heavy metal a série e dizer assim nós queremos heavy metal foi quando mudamos o nome para o record achávamos que era o nome mais adequado E como é que foi ter uma banda de heavy metal no meio na altura muito pequeno acho eu não devia ser muito pequeno como é que as pessoas encararam isso e vos viam quando vocês entravam em palco se calhar a gente não estava à espera como é que foi esse início do movimento heavy em São Miguel A gente não tenho razão lembrando-me de coisas do passado não temos resumos de queixa acho que ninguém falou mal abertamente e dizia-me que nós não pertenciamos àquilo tocávamos em variedíssimos espetáculos muitos deles em festas de freguesia onde normalmente o que se vejo em dia é a Miss Capim Bané quase sempre é isso e tocávamos Arrimato é claro que os velhotos e as velhotas se calhar afastavam-se mais um bocadinho e os jovens aderiam que era uma novidade e tivemos até muitos espetáculos em que ficávamos surpresos com a 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 Eu acho que sou quase levado a dizer que nós na altura tocávamos mais vezes e com mais regularidade do que hoje em dia as bandas tocam cá É verdade É verdade Lembro que nós trabalhávamos com uma associação que era o Inatel o Inatel organizava semanalmente espetáculos nós fazíamos a ilha toda toda a ilha nós fazíamos e tivemos fim de semana de tocar sábados e domingos e portanto fazíamos mesmo digressão dentro da própria ilha semana após semana e ganhávamos na altura com isso monetariamente ganhávamos Não era muito não era muito mas olha foi que serviu para ir fazendo o pé de meia e comprando equipamento e investindo e realmente havia uma vivência muito interessante mas éramos realmente os únicos com este género musical Sim mas éramos aceitos talvez também por sermos diferentes E os nossos Rodis agora lembrei-me o Margarino falou-nos Morbidat Ah sim? Os nossos Rodis no início eram eles eram eles eram eles que iam connosco eles não acho que até nem de carro ou nada e começaram a enfocar em desejos mas com aquilo que a gente fazia e depois montaram a sua própria banda e por curiosidade o primeiro espetáculo que as fizeram acho que decoram três músicas se não estou enganado foi numa freguesia do Nordeste acho que foi achada ou achadinha já não me recordo muito bem e por acaso até saíram-se muito bem com aquelas três músicas nós não estávamos à espera mas aí já havia as sementes de uma banda espetacular Também ajudou um bocadinho a vossa senoridade é mais dentro do ar de rock depois naquela altura os ACDC por exemplo começaram a ter grande sucesso e também deve ter ajudado vocês então E nós no início Carlos não tínhamos originais nós no início tocávamos covers havia um ou outro tema que vinha dos Black Diamond mas fazíamos covers daquilo que eram as bandas que para nós fazia sentido Mas já tínhamos as bandas originais Exato não eram muitos mas apresentávamos maioritariamente bandas música de outras bandas e depois fomos cada vez mais ingressando por composição própria tocávamos desde Molly Crue White Snake White Snake White Snake ACDC ACDC era um fã e isso é porque eu sou fã do White Snake o Paulo Miguel era um fã absoluto do ACDC o Paulo Jacob era do Van Niel mas o Van Niel já era um bocadinho fora das nossas possibilidades Já era preciso só não conseguimos encontrar o guitarrista se falo para nada Mas pronto Sempre foi vivente 7 anos nisso a gente até tem uma música na demo que se chama Seven Years Burning por causa da letra do nosso antigo vocalista João Almeida foi promonitório essa música Seven Years Burning durante 7 anos tivemos a queimar e depois fiquei encarvado E vocês também só lançaram esta maquete depois não chegaram a avançar para mais nada Não a dois dias de entrarmos em gravação na RDP que na altura era o Ex Libris dos estúdios em São Miguel a dois dias dois ou três dias de entrarmos lembro-me foi um fim de semana um fim de semana que nos deixou muito em baixo porque terminamos pronto houve ali uma discussão entre o guitarrista da altura que por acaso era o mesmo que no início tinha permitido à banda ter outros voos e houve aí uma discussão e nós dois ou três dias de concretizarmos este sonho com uma qualidade já superior a esta demo que aqui está como é óbvio e inclusive com interesses de distribuição no continente houve uma situação muito complicada e cada um seguiu o seu caminho não houve volta a dar por mais que eu era o mais novo da banda em termos de idade e em termos de ocupação do lugar era o mais novo e portanto tinha uma vontade um pouco mais afoita do que os meus colegas que já estavam nisso há mais tempo e ainda tentei puxar aqui o João e tentarmos reorganizar as coisas mas já não já não foi possível já não havia já não havia muita força por parte de todos os outros para realmente mas de qualquer maneira nós não entramos em justiça para gravar não nos virar já era CD 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 mas ainda gravámos uma dama com 10 temas com esse guitarrista o Eduardo Poteiro que deu uma grande vida à banda mas nunca chegámos a lançar mas por acaso temos isso em CD gravámos isso em CD que está que foi lançada em 2015 acho que sim em 2015 uma copilação desta demo que nunca chegou a ver a luz do dia e distribuímos pessoas amigas que demos mais informação sobre isto O Paulo ainda continuou nos com outras bandas outros projetos não foi? Sim, sim depois passei para outros projetos sim e continuei até 2000 e 2000 até 2000 e ainda fiz depois entretanto parti para a Alemanha e pronto aliás 2001 porque entretanto o primeiro ano e meio na Alemanha ainda vinha cá fazer espetáculos com esta banda e mas depois já agora eram os clássicos Rage pronto já agora chegou uma altura que não era possível andar entre a Alemanha e São Miguel e acabei então por passar o testemunho ao outro E tu João abandonaste completo as lindas musicais? Abominei por completo portanto na altura quando acabamos quando a banda acabou perto de gravar definitivamente alguma coisa que nos ficasse cá fora a desilusão foi tanta e acabei por desistir continuei a apoiar os classic Rage e aos ensaios deles e aos espetáculos deles para matar as saudades mas desisti completamente o que só em 2015 é que a gente fez uma brincadeira e reunimos os elementos antigos da banda e fizemos um espetáculo e fizemos algumas gravações para saber o que é facilitar e precisamente estamos em fase de eu não queria dizer términos porque ainda há algum caminho a percorrer mas estamos na reorganização de composição de cinco temas que infelizmente perdemos pelo caminho também devido a incompatibilidade e perdemos pelo caminho de cinco temas e então tivemos que refazer temas que tínhamos buscar digamos assim ideias que tínhamos que não tinham entrado na primeira opção do trabalho desse trabalho que pretendemos lançar em suporte digital e portanto trazemos aqui um bocado os planos o facto de ter que reescrever novos temas novos arranjos e voltar depois a gravar esses temas novamente como estivemos a fazer mas em breve pensamos ter já o projeto totalmente pronto para mixagem e depois masterização e lançamento Depois do naufrágio dos rakes e dos troços que lá saíram como é que vocês viram a evolução do heavy metal vamos falar em São Miguel porque vocês estão mais dentro da cena Michaelense como é que vocês viram a evolução do metal depois dos anos 90 e por aí fora Lá está eu como tive a possibilidade de seguir em frente com outros projetos realmente tenho que confessar que houve um boom de bandas e houve um boom até depois do meu regresso da Alemanha inclusive lembro-me que em 2006 2007 ainda havia muitas bandas desse género um género até não propriamente hard rock mas géneros mais acima fresh metal nunca vi nenhum projeto aqui de speed metal mas fresh metal doom e essas bandas haviam porque eu entretanto também quando regressei da Alemanha portanto associei-me a um negócio pessoal na área musical e portanto comecei a ter contacto com algumas pessoas que me diziam que faziam parte de bandas e de projetos portanto houve realmente desde a altura desde os anos 90 quando nós lançámos aqui esta demo para vocês e que já agora nós temos que agradecer ao Mário sem dúvida o facto de nos ter lembrado de nós e de nos ter dado essa oportunidade de mostrar um pouco daquilo que fazíamos na altura e um bem haja já agora noto que foi havendo uma evolução sempre cada vez mais iam aparecendo iam aparecendo projetos novos gente nova com esta vertente musical e com outras dentro daquilo que é a vivência metal e foi engraçado ver até até 2006 2007 em que realmente proliferaram alguns projetos muito interessantes e nós hoje em dia ainda temos alguns os mórbidos são um exemplo de longevidade e realmente e de persistência e continuam agora já não temos aquela aquela quantidade de projetos que se notou ali nos anos 90 a fim dos anos 90 a princípios de 2000 em que realmente notava-se que havia quase uma bandazinha em bairro isso é natural qual o impacto da vossa opinião que está a ter aí na cena mais pesada digamos assim a suriana deste lançamento sentem algum burburinho por causa do surgimento do museu do heavy metal suriano por parte do Mário Lino uma fantástica ideia e por este projeto da Mars Productions e do museu sentem algum burburinho por causa da criação desta compilação desta coleção daquilo que eu tenho ouvido falar o Mário Lino falou que estava bastante aceitação mas mais aí no continente há muita gente interessada nas cassettes eu penso ver que quanto mais cassettes tivesse mais se vendia pelo menos a ideia que eu tenho mas cá é como decidias em casa de Ferreira espetopal cá não há assim grande interesse eu penso que o Mário Lino não vai poderá-me corrigir ou não mas é aquilo que eu tenho ouvido falar será ou não mas para qualquer maneira desde a primeira hora que eu peguei ideias e ideias excelentes e todas as pessoas com quem falei acharam ideias excelentes mas passar da prática de tirar dinheiro de ARGB e comprar é uma coisa Marlene isto está a ser pelo menos aqui a sensação que nós temos pelo menos aqui no continente está a ser um grande assoriano não me canso de dizer nunca se falou tanto de metal assoriano como se fala agora aqui aqui no continente graças a ti e este projeto do Paulo as coisas estão a correr bem acho é a mesma ideia aquilo que o João disse quantos mais cassettes houvessem mais cassettes vendiam não por acaso foram completamente as expectativas mais do Paulo do que minhas porque eu comecei a ter uma noção real do que é como estava a ser a procura e como estava a ser o interesse por parte do pessoal aí até pode ser irónico mas eu posso dizer que a ideia do Paulo de início era fazer edição limitada de 50 cassettes porque ele disse isto é são cassettes são bandas dos ossuros provavelmente não vai haver muita procura só mesmo aqueles mais antigos molequinhos um nicho muito pequenino é que vai realmente querer ter isso com coleção e arquivar e ficamos pelas 50 e não sei o que e disse ele Paulo 50 isto não vai dar para meia missa a gente tem que tentar e arriscamos nas 100 e foi um digamos perdemos um bocadinho de interesse por parte de alguém de fora porque às vezes a procura era tanto e nós não tínhamos como dar razão por exemplo posso dizer nós tivemos um aloj não uma uma editura uma label aí no continente que nos fez um pedido de 5 coisa pouca para perceberes a ideia 5 cassetes de cada número e isto ainda estávamos a lançar o número 2 e pedimos uma de cada cura e tal e eu disse ele a gente não tem cassetes das cursos estudos de momento porque aquilo que nós fizemos voou e estamos a pedir uma nova reprensagem e ele disse epá então se não tem deixem-se estar fica para uma próxima oportunidade ou seja perdemos o interesse por parte dessa label por ignorância na área e no campo nós não estamos nisso não fazemos digamos não somos nenhuma label não estamos no mercado das cassetes por isso foi digamos um tiro de curioso e pronto para perceberes que pela nossa ideia 50 a 100 era o suficiente mas acabou por não ser e por isso a procura tem sido imensa por parte mesmo com grande ajuda de algumas labels aí no continente underground que nos têm ajudado a escoar as cassetes e tem sido uma procura muito interessante e o pessoal está muito curioso e isso dá-nos um alento e uma satisfação ver que estamos perdidos no meio do oceano mas nós não somos assim tão ignorados quanto isso há sempre uma curiosidade por quem de direito por quem gosta e sabe da área procura-nos e isso agrada-nos e tem sido uma boa procura e posso dizer que estamos a atingir as 200 cassetes já neste número 3 e não sabemos bem como é que vai ser o número 4 porque o número 4 posso já adiantar será Os Obsecanos e Os Obsecanos têm um bom repertório Já me estás a roubar a pergunta mas adianto Antes de falarmos da próxima antes de falarmos da próxima o Saint Timonies foi uma daquelas bandas daquela fase do Black Death Metal que surgiu ali em meados dos anos 90 mas que também apareceu e depois desapareceu qual foi o impacto desta banda aí nos assor porque aqui não houve assim grande divulgação da banda na altura Os Saint Timonies pelo que eu recordo vou falar por eles posso até não ser a pessoa mais indicada eram eles que deviam estar aqui a falar mas pronto pelo que eu tenho porque acompanhei a banda também desde o início e eles surgiram numa fase em que começaram a surgir as bandas na área do Black Metal foi naquela época em que começou a surgir o Spreader Love Hill e os Dima Borghi e começou a surgir aqui na região também algumas bandas nesta área eu recordo-me dos Saint Timonies que eles surgiram em 96 depois na mesma época também surgiram os Gnosticism surgiram os Luciferian Dementian os três amigos Mercegares Mercegares ou seja começaram a surgir nos anos de 96 7 as primeiras bandas de Black Metal dentro da área do Black aqui na região e eles foram a mesma delas na altura os Saint Timonies apostaram muito pelo Nidio que era o líder da banda apostaram muito na promoção dos Saint Timonies eles mantinham muito contato underground com o pessoal aí do continente de bandas como Desire e dentro desta área e o Nidio recordo na altura porque eu ajudei também a fazer flyers na altura e a tentar arranjar também alguns contatos e a gente trocávamos informações sobre isso e eles tinham a tendência a explorar o underground não só nacional como também internacional por isso embora eles tenham existido só quase dois anos e meio porque eles nasceram em 96 e acabaram por volta de 98 eles ainda conseguiram um bom digamos foram dois anos e meio basicamente de muita luta no underground e eu tenho por acaso eu estou aqui a recordar um caderno dos Saint Timonies com registros de extratos de fanzinhos da Noruega do Peru eles apostaram muito na promoção já se sabe em dois anos não se consegue muito mas o pouco que conseguiram acho que ainda marcaram alguma presença por isso eu achei a interação de colocar-los nas cassetes o próximo número como já disseste já tinhas revelado antes são os Obesquinos que pelo menos na ideia que eu tenho a seguir as Morbidev foram a banda que mais impacto tiveram pelo menos aqui no continente a nível do heavy metal se calhar é melhor reforçar aí um bocadinho a produção provavelmente nós estamos estamos curiosos quanto a isso vamos apostar nas 200 cassetes também desta vez e esperamos que seja suficiente pronto não sabemos como é que vai ser a procura mas tenho curiosidade porque como tu dizes os Obesquinos foram das bandas também na altura mais importantes e mais badaladas aí se calhar também porque tinham digamos um background bem localizado aí no continente porque o manager o Rui Correia o Rui estava no Porto era amigo dele numa altura tinha conhecimentos na área conhecia o pessoal de quase tudo rádios fanzinhos e assim ele é que promoveu muito a banda aí e por isso até chegou a arranjar concertos aí naquela época no Porto não sei se eles chegaram também chegaram a tocar no Art Club acho eles chegaram a tocar no Art Club por isso eles pronto já sabem eles tinham digamos as costas tinham o caminho já meio preparado pelo Rui que estudou aí e digamos e já começou a preparar caminho e quando a banda se preparou e produziu algo já sabem o pessoal já tinha um nome no ar e foi um tal saber tirar as dúvidas se realmente eram bons ou não e concluir se que eram bons Mário para concluir contigo já queres anunciar a surpresa que estão a preparar ou não? acho que ainda é cedo mas o que eu posso dizer é que pronto o museu colaborou com a Mars Production na produção dessas 6 cassetes para recordar vai ser uma por mês não é? está planeado continuar a ser uma por mês estamos a tentar fazer uma por mês mediante a situação económica e também de produção mas estamos a tentar fazê-las uma por mês e pronto estava a dizer que eu ajudei como museu ao Paulo na Mars Production neste projeto que fez recordar o passado e como as coisas estão como tu dizes está um breberino que eu só vi falar tanto do metal original aí acho que as coisas estão a se desenterrar estão as bandas a tentar surgir sair do unanimato e eu pelo museu quero preparar um projeto para setembro que faça relembrar ou que faça evidenciar digamos as bandas atuais e posso dizer que o projeto que eu tenho em mente vai vai incluir para aí umas 12 15 bandas o que é uma surpresa porque para quem diz e para quem diz e eu afirmei eu sou uma causa disso e eu assumo isso que o metal nos Açores estava morto eu acho que estava era enterrado e os zumbis estão todos a sair das cobras sempre que têm vindo aí ainda tivemos no festival caminhos metálicos de duas bandas dos Açores e há muitas mais aí que têm saído daí o Drummond Black os Drac e por aí adiante os Sanctus dos Severatos eu disse não sei se foi numa entrevista que eu dei em papel as bandas existem mas se não houver nada que as incentive e dei uma razão de elas existirem elas desmotivam-se e não fazem por si ou seja uma banda está na garagem está a tocar e fazem as suas gravações se não houver um programa de rádio que tente passar o som deles se não houver uma revista que passe informação sobre eles se não houver um jornal que relata o que é que aconteceu com estas bandas elas não se sentem valorizadas e sentem-se esquecidas e qualquer pessoa que se sente ignorada e esquecida desanima e por isso mas por isso é que estava a dizer que para setembro e outubro espero ter um um novo projeto para incentivar umas 12 15 bandas a dar o pulo Paulo e João tem ideia já em termos de coronograma quando é que saíram esses lançamentos que vocês estão a planear fazer quando é que irá sair? sim não para já ainda é cedo dizer depende de muita coisa nós não estamos a trabalhar é preciso que se note que nós não estamos a trabalhar numa unidade que era a unidade Rackage nós mantemos o nome porque o fundador ou um dos fundadores continuo no projeto que é o João porque iniciamos em 2015 com a formação original 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 da da maquete da maquete exato só que de 2015 para cá fomos perdendo alguns dos elementos por circunstâncias pessoais mas decidimos eu e o João decidimos continuar e atualmente temos dois elementos que fazem parte do projeto a tempo inteiro que é o baterista e o guitarrista sol e que são músicos de outros projetos também do género musical de cá mas o vocalista é um vocalista convidado portanto é alguém que vai dar a voz por este projeto mas não faz parte do projeto tanto é que nós para já não temos ideia ainda de estar a apresentar este trabalho ao vivo vamos lançá-lo vamos lançá-lo na plataforma digital para recordar e para quem na altura seguia a banda e gostava da banda poder ouvir as novas tendências e as novas influências que cada um de nós tem portanto dizer agora olha se o senhor daqui a dois ou três meses estará pronto será prematuro porque como não trabalhamos numa unidade temos muitas vezes que aguardar pela disponibilidade de um e do outro para conseguirmos chegar à frente mas o caminho esteve já muito mais longe sem dúvida nós já vemos hoje em dia a luz ao fundo do túnel não é? exato e o boluxo bastante incandescente quero agradecer então ao Paulo Melo e ao João Mudeiros dos Records por estarem aqui conosco e agradecer claro ao meu amigo Marlino do Museu do Heavy Metal Soriano que é a representação da organização desta compilação também e claro falar um bocadinho também sobre o Shunk muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade nós é que agradecemos essa oportunidade a ti Carlos e muito particularmente ao Mário como é óbvio só não estaríamos aqui foi foi a sua lembrança e boa vontade que aqui nos pôs e a presidência também ela é um bocado chata às vezes é assim um bocado chata eu nessas coisas eu vou logo à frente se calhar se o Mário tivesse contactado a mim inicialmente não precisava de ter muito trabalho eu dizia ok vamos mas agradeço e agradeço a ti também Carlos essa oportunidade agora que nos estás a dar como é óbvio e fica aqui uma vez mais falámos aqui há pouco off the record mas fica aqui o convite para voltares a São Miguel e para podermos estar juntos seria interessante muito obrigado e não se esqueçam quando sair alguma coisa estamos aqui também para apoiar sem dúvida e agradecemos desde já ok João há uma coisa mais? agradeço imenso agradeço imenso o convite eu estava aqui um bocadinho nervoso no início não sei se bem bem o que é que havia de falar mas pronto afinal corre bem é uma conversa de amigos isto eventualmente temos um CD que lançamos em 2015 para recordar a primeira Dama e a segunda Dama que nunca foi lançada se eventualmente as ratas estiverem testadas me pôde enviar para vocês conforme a deveria de cima obrigado muito obrigado Faruíno nós vamos falando não é? muito obrigado obrigado para a tua ajuda mais uma vez e ficou aqui então mais uma emissão especial do Surrey and Heavy Metal Collection aqui no Caminhos Metálicos daqui ao mês voltamos esperemos com os obsquinos para falar da quarta cassete aqui desta coleção muito obrigado então até uma próxima oportunidade adeus obrigado bem ágil e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma